Na mira do Cleitson. Apoio, top gás, autoelétrica Bom Jesus, AD, algodão doce, padaria e confeitaria cakes e cia, farmácia provida, mercado Queiroz, funerária central, placar, café preto bom, bar da resenha, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções. Bem, nesse momento estamos com o secretário de Saúde, Maxwell, segunda-feira, como de parte, a gente fala sobre os números do Covid em Mirasol do Oeste. Maxwell, como é que se encontra hoje o Covid em Mirasol do Oeste, já no início dessa semana, nessa segunda-feira, bom dia. Bom dia, a gente mantém os 20 casos positivos e estamos aguardando mais 16 resultados lá do laboratório LACEM, a gente espera uma grande parte já hoje e amanhã. Marcosel, acredita que desses 16, os 30% pode dar positivo ou não? Olha, eu acredito que até mais, né? Pelos últimos resultados que vieram, pode chegar até uns 40, até 50%. Marcosel, também, à noite de ontem, a gente foi indagado por alguns internautas da página da Beira do Cleiton, sobre uma criança de 7 meses que estaria internada na HSG com sintomas do Covid-19. É verdade, é verídico que essa criança está com esse sintoma, foi feito um exame, ou você pode passar sobre essa criança? Olha, Cleiton, é o que a gente fala, o hospital é lugar de pessoas que não estão bem, a criança é uma, né, dessas 16 que nós coletamos, ela possui os sintomas e está internada no hospital para monitoramento até que saia o resultado, né, e a gente consiga fazer o melhor acompanhamento. Marcosel, e as barreiras? Vai acontecer essas barreiras? Como foi a barreira semana passada? Foi feito o levantamento? Como é que está? Pois é, as barreiras a gente vai reavaliar essa semana para ver a possibilidade delas serem mantidas ou não, visto os números que foram levantados, né, a gente levantou cerca de dois mil carros por dia, porém, apenas uma pessoa suspeita, né, que foi encaminhada para as unidades de saúde passou a ser monitorada. E no restante a gente vê um suposto falta com a verdade por parte da população na resposta quanto aos questionamentos, né, então a gente vai avaliar com calma essa semana para saber se vai valer a pena a gente manter ou não. Até com os relatos que já foi, já foram divulgados também, de pessoal maltratando, né, faltando com respeito com os colaboradores que estão lá. Marcosel, outra pergunta também foi colocada para a gente sobre um caminhão com água sanitária e outros produtos passando nas ruas de mais fluxo na cidade. Pode vir acontecer isso aqui em Mirassol do Oeste? Olha, a gente está analisando a limpeza com relação às unidades de saúde, com relação ao caminhão nas unidades ainda não. E nem nas ruas da cidade? Nem das ruas da cidade, justamente, porque a gente observa, até voltando àquela fala, né, que o maior índice de contágio hoje está dentro das residências e não no comércio. É algo simples a gente analisar, quando a pessoa chega no comércio ela já é surpreendida com alguém passando álcool, fazendo toda a limpeza. E quando a gente chega em casa, nas famosas reuniões familiares, automaticamente a gente baixa a guarda, né, a gente já trata sem máscara, já abraça, já beija. E aí que está acontecendo o maior número de casos nesse momento. Então, nesse momento, a gente não vê necessidade, né, pode ser que até na sexta a gente já reveja. Vai ser algo mais informado da cidade de Mirasol do Oeste? A gente vem pedir mais uma vez para que não haja, né, essas reuniões familiares, para que se evite ao máximo. Saiu um estudo do IFMT, onde diz que a região Oeste pode contaminar até 1,19% da população. Então, a gente vai ter uma quantidade de casos grande e algo que vai se estender por esse ano até começo do ano que vem. Então, a gente pede para que as pessoas evitem, nesse momento, as reuniões familiares. Tá? Para que a gente consiga vencer junto. Vale ressaltar que o boletim do Estado ontem já estava com 45% da capacidade das UTIs. Com certeza, hoje a gente deve chegar a 50%, né, até porque só falta mais uma pessoa lá para atingir os 50%. Então, os números são preocupantes, né, de agora em diante. E esse mesmo estudo, ele diz que o pico aqui no Mato Grosso será a partir de setembro. Então, a gente sabe que foram feitos muitos estudos e a gente está esperando esse pico desde março, a gente sabe disso. Porém, os números estão crescendo mais do que nunca, né, levando a compreender, dar uma certa relevância para esse estudo. Então, fica o pedido. Mais uma vez, fique em casa. Mais uma vez, fique em casa.